E diante disso, o Vasco tem um concorrente direto no mercado, clube de regatas do Flamengo. O seu rival dentro de campo estará sendo no ano que vem também o rival fora dele. O jornalista Jorge Nicola trouxe mais informações sobre essa situação e confirmou que a intenção do Vasco é de fato brigar com o Flamengo por reforços diretos na competição, nas competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, o Vasco vai fundo contra o Flamengo fora de campo para contratar reforços ao mesmo nível, à mesma altura. A gente já falou do Oscar, que teve o interesse do Flamengo nesta última janela de transferências e o Vasco vai brigar por ele nesta próxima temporada. O Oscar compartilha do empresário, que é o Bertolucci, que hoje tem certa amizade, parceria com o Flamengo e também, após a renovação contratual do Andrei, tem parceria com o Vasco. Então agora vai também intensificar essa busca direta ao Juliano Bertolucci por parte do Vasco quanto ao Flamengo. E para isso também, para essa briga, já que o Flamengo, confirmado o interesse pelo Agostinho Rossi, goleiro do Boca Júnior, o Vasco vai a fundo também buscar a sua contratação. Inclusive o Jorge Nicola disse o seguinte sobre isso, abre aspas, O Vasco tem a intenção, com a ajuda da 777, de brigar por todos os reforços que o Flamengo pretender para 2023. Com o primeiro alvo Oscar, mas não vai ficar só nele. Nesta sexta-feira surge a notícia de que o Vasco tem a intenção de fechar com o goleiro Agostinho Rossi, argentino, 28 anos de idade, do Boca Júnior. Ele é titular absoluto lá e tem encontrado enorme dificuldade em renovar o contrato que se cerra em junho de 2023. Ele ainda destacou que as contratações, a contratação do arqueiro, do goleiro é vista com oportunidade de mercado pelo Vasco e pelo Flamengo, e já que está aí esse vínculo contratual sendo encerrado. E o Jorge Nicola termina da seguinte maneira, diante desse cenário, o Vasco tem a intenção de oferecer um pré-contrato para o Rossi a partir de janeiro, para contar com ele de graça na metade do ano. Então isso pode acontecer, e o Vasco hoje é um concorrente direto com o Flamengo, fora das quatro linhas. Aquele Vasco fraco, o Vasco que não comprava, o Vasco que não contratava, o Vasco que se baseava em reforços de Série B, de clubes pequenos da Série A, acabou. A gente subindo, uma nova era começa no Gigante da Colina, e Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Atlético se preparem, que o Vasco voltando à história de fato é outra. Eles tremem e a gente sabe muito bem disso.